E salve rapaziada, tudo bem com vocês? Eu sou o Negameplay, tamo aqui pra mais um vídeo, mano, e hoje gameplay é com o Virtus aí da BoxPOTW, chegando ao seu 101 de overall aí, família. Muito top aí, rapaziada, pediu muito pra gente trazer gameplay dele, tá? Ele foi um dos caras que eu não tirei no meu pack open, se você não assistiu, confere lá. Mas eu não tirei, rapaziada, porque falta mais dois giros. Mas essa gameplay aqui vai ser pra mim ver se o Virtus vale a pena, caso ele valer a pena, eu tento tirar ele lá na minha conta, tá? Ainda faltam dois giros lá, eu não girei, eu acho que aquela Box ali tem muita chance de vir em cara que não é bom. Eu tô resolvendo não girar mais, girei duas vezes lá, o giro grátis e sem moedas. Caso o Virtus ser brabo mesmo, deixe aí nos comentários se você tirou ele, tá? E o contrato lá na minha conta, né? Tento, né? Nos últimos dois giros tirar ele. Enfim, família, não esquece aí, deixa o like aí, se inscreve no canal e ativa o sim, pode abrir nenhuma live e nenhum vídeo, tá? Família, não esquece de comentar se você tirou Virtus. Rapaziada, caso você falasse, não, neguinho, ele vale a pena sim, mano, é só você tentar utilizar ele desse jeito e joga nos comentários, tá? Enfim, mano, se vale a pena mesmo, eu tento lá os últimos dois giros na minha conta principal, fechou? Eu tô aqui na conta do Lucas aí, que é um inscrito do canal, valeu, Lucas, por emprestar a conta. Ele tirou Virtus e falou, neguinho, pode usar aí, que o cara tá mídia. Enfim, vamos ver então. Detalhes do jogador aqui, o Virtus tá com seus 20 anos, mano, jogou muito aí, nesses amistosos que tiveram, muito top. Ele é jogador de filtração, rapaziada, veio como, pra jogar de mate, né? MLE e ponta direita, bem louco aqui, né? O jeito que ele veio pra jogar. Jogador de filtração, malandro, tribo veloz, rápido como uma bala e corrida com gás, rapaziada. E como é que tá a ficha do Virtus, rapaziada? Lembrando, tá? Eu tô com o técnico de contra-ataque rápido 87, não é o Luiz Romã. Luiz Romã aumenta ele a 101 de overall, tá? No caso, eu uso o contra-ataque rápido, aqui o Lucas também. Então, ele vai só até 100. Sabe, eu tô ofensivo dele de 80, controle de bola de 94, drible de 95 e condição firme de 88. Isso aqui do Virtus eu achei muito interessante, tá? Muito da hora. Passe a ser 86, passe alto 84 e finalização de 85. Mano, tipo assim, eu olhando a ficha dele assim, mano, é muito da hora, tá ligado? É muito top, muito show mesmo. É, como a gente vai parar de 76, curva 78, dedicação defensiva de 70 aqui em laranja assumido, velocidade dele de 89. Se eu não me engano, o Luiz Romã é a 90, tá? A aceleração dele de 93, força do chute aqui com o ímpeto 82, contato físico 66 com o ímpeto ativo, não sei porquê. Equilíbrio 86 e extensão de 79. Presidão do pior AP dele é alta, destitulado de canhoto também. Habilidades dele aqui, família. Toque duplo, corte com virada, controle com a sola, efeito de longe, controle da cavadinha, folha seca, pressão de distância, passe de primeira, passe de profundidade e cruzamento preciso. Os caras tão falando que ele tá jogando muito, tá? Que vale muito a pena ele e eu vou ver isso agora em gameplay, mano. Enfim, vou deixar ele aqui nessa formação de meio atacante mesmo, né? E bora testar aqui com vocês o Virtz, aí da boxe pro ATW que veio na semana, bora lá. Pronto, família, achamos um adversário aí, mano, e bora testar o Virtz, mano. Mano, o rapazinho tá falando pra mim que vale muito a pena ele. Pô, neguinho, o cara vale a pena demais, você tá perdendo, mano. Tenta girar. Vamos ver se é isso tudo mesmo, né? Porque o rapazinho tá falando muito bem dele, velho. Muito bem mesmo. Vamos ver o adversário na 4-3-3. Vamos ver se é um SA e dois centroavantes. Enfim, mano, vamos testar aqui nessa formação também que eu não testei a Ikea do Lucas. Ele falou que a formação dele aqui é muito boa, que não perde um jogo com ela. Então bora ver se tá braba mesmo, hein? Enfim, Fabrinha, não esquece aí, deixa o like e bora lá, mano. Testar o Virtz, aí. Olha aí, mano, o Dennis Law chegando assim de overall. Gente, essa aqui eu não sabia não, hein? Foi saber agora. Enfim, vamos lá, velho. Deixa eu ver aqui o uniforme também, antes. Tá, tem o uniforme 1. Grupo lá no Fluminense. Bora, bora, bora. Partiu. Família, quero agradecer muito aí a vocês que estão curtindo os vídeos aí, deixando muito o like. Eu sei que vocês estão querendo muito que eu faça live isso aí. Não tem nem o que dizer, mano. Mas, como eu falei, rapaziada, tendo um tempinho, eu volto a fazer live aí. Mas agradeço muito aí, rapaziada, mano. Vocês estão fortalecendo muito os vídeos, estão curtindo muito. Isso pra mim que é sendo muito gratificante, velho. Enfim, eu vou deixar o time para o ataque aqui. E vamos testar o Virtz, né, mano? É isso tudo mesmo que o Geralt tá falando. E se for mesmo, eu tento os últimos dois giros. Eu sei que tem chance de eu não tirar ele, velho. Mas, eu vou tentar. Bora. Primeiro lance do Virtz. Meu Deus, eu perdi, velho. Eu perdi um gol, rapaziada. Já perdi um gol numa jogada que foi top ali que eu fiz, hein. Owen. Virtz, que passe, mano. Esse passe foi da hora, hein. Esse passe foi da hora. Vamos ver. Enzo. Virtz, toque duplo. Rudiger. A gente foi da boa, viu, velho. A zaga chegou bem e matou-nos. Toquei mal demais agora. É o cheiro do Delight, hein. Tá impedido, mano. Rapaziada, já tinha uma ali que ela fala para ele com o Virtz ali. Não achei que ele ia perder, não, velho. Só que ele demorou muito para dominar ali. Acabou que o Zaguer já chegou, antecipou. E eu perdi a chance de fazer um gol já, viu. Faz o Fernandes. Vandik. Eu vou levar um gol, hein. E mandou o gol. É, rapaz. Ele levou no gol já, hein. Perdemos o gol e levamos o gol. Olha que da hora com a memoração do Halle. Será que é só o cartabase também? Tipo o Bellingham. Top. Só não sabia não, hein. Toquei errado. Já era, família. Agora. Bora, Virgs. Boa. Dois toques duplo. Passou. Um. Defendeu o goleiro, velho. Pelo menos no duro. Tá indo bem, viu. O Vodiga também fez a boa ali. Conseguiu cortar, mano. E o time vai cobrar o primeiro escandeiro da partida. Apesamento do Enzo Fernandes. Nice. Peraí. Nossa, velho. Tomar demais, hein. É nossa irvandade. Ah, esse passe aí foi muito feio, velho. O jogador moderno para ele tentar ser mais versátil e mais contrato. Ele tentou fazer esse corte, senão não estava lascado. Boa. Isso. Boa. Agora fez a boa, rapaziada. Agora o Virgs fez a boa para nós. De canhota ainda, hein. E esse toque duplo aí também. Eu fiz pular de errado e ele conseguiu tocar antes. Da hora, da hora, hein. Boa. Agora o Virgs. Boa. Não sei se ele tem força para finalizar. Eu acho que o 82, né. Tá com ímpeto. Tá impedido já. Tava todo mundo impedido. Tá bom, família. Da horinha, da hora. Tipo assim, eu tô forçando muito o lance nele. Porque eu gosto de jogar com dois meia-atacantes. Geralmente um é armador criativo e o outro é jogador de filtração, mano. Tá interessante. Tô curtindo aqui, velho. Tá legalzinho. Até então, tá valendo a pena. Vamos ver agora. Eu quero ver se consigo uma de frente com ele com dois marcadores para mim. Ver se eu consigo driblar os dois, tá vendo? Para ver se ele é bom, aquele corte rápido. Enfim, mano. Por enquanto tá indo bem. Não esquece, família. Deixa o like aí. Vocês pediram muito esse vídeo aqui, hein. Olha lá, o adversário parou aqui. Vamos voltar, nós volto. Vamos lá, então. É nosso, hein, o Delight. Boa. Enzo. Toquei. Que defesa, velho. Olha o Virds aí, ó. Eu sabia que ele ia fazer esse corte. Na verdade, eu não queria esse corte, velho. Eu sabia que ele ia fazer esse corte com virada. Oxê, o que que aconteceu nesse mais? Passe tá curta. Boa. Passe foi feio, hein. É. Aí já era. Passe acabou o primeiro tempo aí, mano. 1x1. Tamo jogando melhor. Já teve o gol do Virds aí. Primeiro gol foi entregado, né. Eu entreguei esse gol aí, né, rapaziada. Isso aí, pô. Tinha que ser gol nesse lance, né. Era pra mim testar do outro lado. O goleiro não ia pegar, não. E o gol. Isso aí, ó. Esse do aqui duplo, tô ok. Golaço. Vamos lá pro segundo tempo, família. Vamos em busca de mais gols aí. E testar mais gameplay do Virds com vocês. Bora. Pô, esse adversário aqui... Meu Deus do céu, filha, minha filha. Como gosta de parar o jogo. Tu é doido. Como é que joga, velho? Se para tanto jogo, não joga não, velho. Pronto, bora. Tá louco. Para demais o jogo, filha. Joga não, hein. Fica sem jogar, filha. Vai jogar outro jogo. O time pode até ficar contente com o futebol que jogou. Mas ainda não conseguiu aquela diferença, a vantagem no placar. E você sabe, se até os 30 do segundo tempo a coisa... Nossa, que mentira. Que passe feio. E o Virds fez a bola pra nós, né. Poxa, mano. Que passe feio. Aí. Será que passa? Linda jogada. Ah, mano. Tem que ter finalização, velho. Pode dar certo. A marcação chegou implacável nessa. Não deu, velho. Não deu. Não deu no meio do dois. Não deu. Vai. Pode marcar, time. Tá com medo de marcar. Aí. Salvou, ele. Boa. Olha o Virds, mano. Passou muito. Que isso. Passou bonito demais. Aí não perde, né. Aí, família. Doe gol do homem. Olha isso, cara. O cara não para de parar o jogo, pelo amor de Deus, velho. Não é possível isso, velho. É doido, família. Maluco do céu. Vou até substituir aqui, porque, pelo amor de Deus, o cara mais... Para o jogo do que joga. É louco, assim. É ruim demais. Legal, deu o Piero aqui também. Peraí, deixa eu ver aqui. É. MLG vai ligar o Luka Modric. Esse aqui é amador criativo, se eu não me engano. E de centro avante... Rashford. Marco Rashford. Vamos lá, rapaziada. Bora lá. Até louco, velho. Não é possível, não. O cara menos joga do que joga. Bora. O time já está para ataque. Bora. Vendo. Gertz. Ô, louco, mano. Olha essa triangulação. Linda, tá? Boa bola. Que foguete. Ah, tentei fazer a boa. Luka Modric. Bora, Virtz. Ah, mano. Onde está fazendo o... Ah, levanta logo, Virtz. Está reclamando até agora, velho. Olha o passo do cara ali, velho. Boa. Para que isso? Ou o time ataca ou acaba perdendo o jogo. Não pode ficar administrando o meu resultado. A triangulação foi top. É, agora não dá para ter medo de arriscar, né, Mauro? O time tem se lançar um ataque para pegar o menos um golzinho. É, não, sim. Só posso concordar, Milton. Rashford não vai ganhar, não. Bora, bora, bora. Parece que ele não queria arriscar. Pou a bola. Boa. Família, estou muito bem, mano. Estou curtindo aqui, mano. Aquela... Aquele gol que o Virtz fez ali, que infiltrou. Atrás das águas ali, foi muito bom, mano. Ainda mais que ele tem uma acervação, uma velocidade boa. Combinado com a sua finalização, ele foi bem demais. Nossa. É, nossa, rapaz, velho. Curti muito, mano. Curti muito, mano. Curti, mano, que é gameplay do Virtz. Só que tem um porém, né, mano. O adversário para muito o jogo, velho. Aí fica muito ruim gravar assim, tá ligado? Eu tenho que parar toda hora. A gravação, aí o jogo esfria. Muito ruim, mano. Para demais isso. Ó, vou tocar aqui. Boa. Não, deu para tocar. Aqui não passa, hein. Aí, boa. Vou tocar aqui. Vem. Boa. Del P. Eu lancei. Mano, foi boa jogada. Foi boa, foi boa. Passou. Theo Hernandes. Dominou. Ah, não, velho. Mais um passe errado. Mano, eu gostei dessa formação aqui do Lucas aí. Bem interessante, mano. Dá para fazer umas triangulações top ali com ela. Pelo menos eu consegui fazer uma da hora ali. Agora, o adversário tomou conta. Foi pouco, né? Vai acabar o jogo aí. A milita acabando o jogo. Eu estou mostrando para o final do jogo aqui. Deixa eu ver se eu consigo o último lance da hora. Pô, como é que ele não usa o Halland, velho? Ele tem o Halland, hein. Ele não utiliza o Halland, velho. E acabou. É isso aí, família. Acabou. Esse aí foi gameplay com o Vips. Sinceramente, eu gostei, mano. Eu vou tentar, rapaziada. Eu vou tentar os últimos dois giros. Vai ser que eu consigo tirar ele. Achei interessante. Ganhou de filtração. Joga de mate. Eu acho que vale a pena ter ele no time, hein. Jogou bem lá o Ferraz-Trick, né? Mas, fora isso, teve umas chances ali. Eu perdi muitas chances. Comecei meio mal ali, mas, fora isso. Foi da hora demais. Mas, vou mostrar aqui os dois gols dele, né? Esse aí foi o que eu entreguei para o adversário. Esse foi o lance. Ataque duplo. Tocou. Só de canhota esse lance foi. Jolace, velho. Esse aqui é batendo em meio, viu? Jolace. Esquerda, hein, né, tá? Esse foi do Renzo. Cadê o resto? Esse aí, ó. Ele passou muito bem, mano. E finalizou bem. Isso aí, eu queria saber se ele ia perder esse gol, velho. Eu achei que ele ia perder. Geralmente, quando os caras estão muito na cola, o jogador perde. Mas, ele acertou bem. E fez o gol. Aí. Golaço. Então, é isso aí, rapaziada. Agora, todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Deixa muito like para fortalecer. E é isso, mano. Valeu. Até a próxima. E tamo junto. Valeu, Lucas, por me prestar conta. É nóis lenda. Valeu, rapaziada. Fui.